muito bem vamos conversar hoje então um pouquinho né prof sobre o uso das tecnologias e meio uma pandemia né estávamos nós lá início de 2020 na sala de aula como sempre estivemos e era o que nós sabíamos fazer e muito bem diga-se de passagem né e de repente fecharam-se as portas tivemos que ir embora e reaprender a dar aula a nossa responsabilidade foi muito grande aí desde março abril de 2020 muito maior do que em tempos normais né tanto que nós ainda hoje estamos aqui de máscaras conversando sobre uso de tecnologia e aí é nós podemos nos contentar e dizer que nós somos muito agraciados né porque a fag nos ajudou muito nesse sentido com treinamentos com novas possibilidades de estarmos ali com os nossos alunos usando ferramentas que até então a grande maioria de nós professores não conhecíamos né e muitas vezes aprendermos juntos né exatamente então a professora Edna né que trabalha aí disciplinas como matemática acho que a disciplina principal que ela trabalha né a professora Jamie também que desenvolve atividades na área de gestão com os cursos de administração núcleo comum então o desafio foi grandioso vocês imaginem ensinar matemática pelo computador professora Edna conta como é que se desenvolveu isso é na realidade eu acho que foi bastante desafiador para todos nós professores e alunos né eu acho que os nossos acadêmicos eles estavam habituados nessa forma de interagir durante a aula e eu creio que cada professor no estudo das ferramentas e naquilo que conseguiu integrar as suas aulas de forma remota foi no sentido mesmo de possibilitar esta interação com acadêmico para que ele de fato pudesse se sentir protagonista desse processo então nesse sentido eu vejo que foi um grande desafio nosso né na questão da matemática uma das maiores dificuldades que os acadêmicos sentiam e eles relatavam durante esse início né que a gente começou com algumas ferramentas estão utilizando as ferramentas do Gmail né são ferramentas que já estavam à nossa disposição mas como disse bem a professora nós não sabíamos utilizá-las talvez da forma mais adequada né e de acordo com a nossa necessidade então foi nesse momento que também nós tivemos um grande processo de formação da própria instituição nos possibilitando essa troca de experiência entre entre professores que eu creio que é isso que também validou ainda mais deu possibilidade de nós estudarmos novas estratégias no caso da matemática eu utilizei muita questão da ferramenta do Jamboard né articulado ali a própria MIT que a gente fazia todos os dias com os nossos acadêmicos de forma que eu pudesse estar escrevendo com eles realizando todo o processo de resolução e eles acompanhando do mesmo modo também eles poderiam interagir durante a aula né e essa ferramenta é free né professora tá já estava disponível e aí com acesso aí as aulas remotas ficou mais facilitado ainda né perfeito essa é uma ferramenta que já está disponível né se a gente abrir a reunião do curso MIT ela já está lá disponível para gente a gente também consegue fazer um planejamento antecipado daquilo que a gente pretende explorar durante a aula então a gente consegue integrar né o nosso acadêmico e ele participar ainda mais da nossa aula né e a questão do engajamento né profis porque uma das grandes dificuldades aí é da aula remota é justamente a gente conseguiu engajamento desses alunos né então eles entenderem que sim estávamos em sala de aula que o processo tinha que acontecer e nós professores ali naquela ânsia de que eles realmente aprendessem então essas ferramentas vieram aí para nos ajudar né e o PowerPoint é uma ferramenta que nós já usávamos há muito tempo e às vezes nem sabíamos né o que mais ela poderia nos oferecer e nesse próprio PowerPoint ele nos dava a possibilidade de nós também trabalharmos com atividades assíncronas e síncronas com os nossos acadêmicos né gravávamos pequenos vídeos no sentido de também estar auxiliando nesse processo de aprendizagem dos nossos acadêmicos exato e a professora Jamie também atua em vários colegiados né Jamie e aí o desafio ainda é maior porque é um perfil diferente de aluno então muitas vezes a expectativa da aula da prof. Jamie é diferente da outra turma e aí a prof. Jamie tem que né se desdobrar aí e encontrar a melhor ferramenta então foi o canva foi o padlet o que que você usou aí então na verdade eu sempre busquei trazer um mix muito grande porque a perspectiva de que se eu utilizar mesmo que dê muito certo sempre a mesma coisa isso vai fazendo com que a gente perca esse engajamento que era tão importante e tão necessário enjoa né esse senso de colaboração de fato né então eu sempre fiquei muito focada nesse intuito de que eles de fato se sentissem mais próximos até porque tínhamos turmas de primeiro período envolvidas nesse processo e aí como que eu faço com pessoas que ainda não se conheceram para que elas trabalhem em conjunto e tragam realmente um resultado advindo de um engajamento de algo que realmente foi construído em conjunto então nesse sentido eu utilizei muito o Trello também ferramenta já disponível anteriormente o Miro que é na verdade um mural é mais completo inclusive que o Jamboard então ele oferece alguns templates algumas coisas e ele tem mais flexibilidade mas talvez não tão intuitivo quanto o Jamboard e aí o Pedrit então que também trouxe um engajamento muito bacana no sentido de eles realmente interagirem dentro daqueles quadros dentro daqueles murais duas atividades aí de destaque com diferentes turmas foi quando nós trabalhamos o infográfico no Canva trouxemos isso para um mural em que eles fizeram uns pitches muito rapidamente apresentavam e um votava nos trabalhos dos outros e iam interagindo com aquilo que era apresentado também como grande desafio para mim era trazer de uma forma dinâmica num ambiente remoto uma disciplina muito teórica que é TGA Teoria Geral da Administração como é que tu trabalha isso né e aí o Pedrit ajudou muito nesse sentido pois a gente conseguiu construir uma linha do tempo né que é uma das ferramentas que é uma das formas possíveis de trabalhar dentro dele e a partir disso então os próprios alunos montaram essas apresentações e ao mesmo tempo em que um grupo apresentava os outros iam interagindo com comentários eu percebi e acredito que vocês também que em alguns casos houve muito engajamento por parte dos alunos às vezes muito mais do que a forma com que a gente vinha trabalhando presencial né agora que a gente está voltando né ao presencial eu tenho percebido que os alunos estão muito menos inibidos né inclusive para falar em público inclusive sobretudo para gravar o vídeo para ouvir a própria voz né acho que também esse processo ajudou muito nessa essa esse autoconhecimento também do próprio aluno né eu sou capaz então é uma ferramenta nova o professor está me estimulando então eu consigo também né acho que esse é um ponto muito importante que a gente deve mencionar sobretudo ali no desenvolvimento pessoal dessa desse cidadão por assim dizer né realmente então vamos lá profis eu acho que temos aí um caminho ainda longo pela frente mas é o tempo não para né como é a nossa campanha aí e nós estamos aqui nos desenvolvendo e levando desenvolvimento os nossos alunos muito obrigada a participação aí no nosso bate-papo profiedi obrigado professora Dulce pela oportunidade né e creio que a gente compartilhar essas ferramentas essas experiências que a gente tem junto aos nossos acadêmicos com os demais colegas eu creio que dessa forma a gente também vai aprimorando né e agregando cada vez mais essa possibilidade de manter o nosso acadêmico como protagonista desse processo professora Jamie realmente agradecer essa possibilidade de compartilhar um pouquinho disso tudo que a gente vivenciou ainda vivencia e realmente destacar esse aprendizado que foi gigantesco para todos nós obrigada e aí e aí e aí